humm, aquece a panelinha que tem receita boa, olha só vamos começar dourando na manteiga de garrafa queijo coalho, pois é, escolhe um queijo daquele que possa assar e tem alguns que derrete demais, para essa receita tem que ser aquele queijo um pouquinho mais durinho que dá para ficar bem assadinho, deixa dourar bem dos dois lados em seguida na mesma panela tu brilha o bacon, mais ou menos 150g de bacon fatiado deixa dourar bastante, tira e reserva em seguida você entra com a calabresa, mais ou menos metade de uma calabresa uma média de 150g, sempre na manteiga de garrafa, o que dá um toque muito especial aí você já entra com metade de uma cebola roxa picadinha pode colocar mais ou menos um quarto de pimentão, deixa dourar bastante em seguida você tira e reserva também, ah, também coloca um tomate meio verde picado nós estamos fazendo um baião de dois, que é uma receita maravilhosa e bem nordestina tira aí também essa parte reserva, agora tu brilha alho e cebola entra com o arroz, coloca um pouquinho de sal, mexe bastante mais ou menos uma xícara e meia de arroz que eu coloquei, água já quente de preferência e aí é só fazer o processo normal de cozinhar o arroz olha só, eu vou usar também o feijão, pode ser o feijão verde mas neste caso aí eu estou usando o feijão macassá e eu vou deixar aí na sequência do vídeo uma receita como você cozinhar esse feijão e fazer com que ele fique assim muito próximo do feijão verde cozinhou o arroz, está quase pronto a linha agora sim, você começa a entrar com a mistura que é a mistura que vai formar o baião de dois eu vou colocar aí mais ou menos 4 a 5 colheres de sopa de feijão você vai mexendo sempre e deixando o arroz acabar de cozinhar ali entra com o bacon já fritinho que a gente fritou lá atrás um pouquinho de cebolinha e pimenta de cheiro coloca a calabresa que a gente já grelhou também com o tomate se você gostar de coentro também pode colocar que fica muito bom e agora é só mexer bastante e deixar reduzir ah, coloca o queijo que já está grelhado pode ter certeza, a tua receita começa a ficar boa com aquela cara realmente do baião de dois, bem nordestina olha só que maravilha o conselho serviu na própria panela que você faz aqui o baião de dois se você quiser também, você pode colocar a carne seca eu não coloquei aqui apenas a calabresa você pode colocar a carne seca que também fica muito bacana é uma combinação muito bacana lembrando para você que essa versão é a versão que eu estou trazendo para você do baião de dois, a minha versão existe a versão tradicional, cada cozinha tem uma forma diferente de fazer e hoje não existe uma receita original as pessoas vão modificando as receitas e adaptando para o estilo que melhor se encaixa nas suas condições, na sua casa essa panela aqui, todo o equipamento que eu uso aqui na minha cozinha eu compro um site que tem ofertas maravilhosas para você vou deixar o link aí na descrição do vídeo e de repente vai dar uma maravilha de repente tem alguma coisa boa para a tua casa não é inscrito para não se inscreve ativa o sininho para saber quando chega novos vídeos muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo